Tamos reagindo as rimas do Dudu... Se tu não se inscrever tu vai tomar no AITU, tchap, tchap, tudutá, dudu... Salve a cama, as bonitas e boa noite, estamos aqui com mais um vídeo de batalhas de rimas as incríveis rimas do Dudu... Dudu, Dudu... Em 2019 Legendado, caraca A gente já viu a música A música, caralho Tem que acostumar A batalha de rima contra o Jaya que ele venceu Isso é uma coisa que eu descobri Nos comentários Que ele falou, ah não conta com o ovo no cu da galinha Porque você vai ser amassado na seletiva Pra ir pro nacional, tá ligado Você tem que chegar no nacional Nem o Dudu e nem o Jaya vai pro nacional Tá zoando Porra, tá engraçado Caralho Mas enfim, muitos falam que Dudu foi um dos MC mais completos da história Então ele não rima mais hoje em dia Eu acho que ele deu uma parada Caralho O Jaya, eu fiquei sabendo que ele começou a voltar a rimar agora há pouco Mas ele tinha parado um tempinho Mas enfim, em questão de flow Em questão de rima, construção Tá ligado, agressivo, tudo Muita gente fala que é um dos melhores MC Caramba Agora eu conheço um pouquinho mais dele que a gente só viu dele Da batalha com o Jaya Vocês assistiram o incrível ano do Dudu Com certeza ele é um dos melhores MCs de batalha desde 2018 Sempre fazendo rimas de alto nível Então eu trouxe essas rimas dele só desse ano de 2019 Talvez você sinta falta de algumas batalhas Que não tá nesse compilation Pois eu já usei em outros vídeos Então ficaria muito repetitivo Resolvi não fazer isso Mas o vídeo tá muito show Tá legendado Eu espero que vocês gostem do vídeo Eu fiz com muito carinho Então já vai deixando seu like aí Se inscreve no canal Fortalece nos comentários Deixe sua opinião sobre o que você achou desse vídeo Beleza família? Tamo junto Assista ao incrível ano do Dudu Agora? Mas antes de tudo Se você caiu aqui de paraquedas Vamos fazer um contrato? Você vai deixar o like e vai se inscrever Você vai assistir o vídeo até onde você quiser Se você gostou do vídeo Mantenha um like na descrição E se você não gostou É só você tirar Beleza? É facinho É facinho É facinho Easy Ah e não se esqueça A gente não é muito nichado nessa parada de batalha de rima Tamo começando Se a gente não pegar algumas referências Você só explica E vida que segue Sem agressividade Bando de vagabundo As vezes a gente tá num dia péssimo Tá num péssimo momento E a gente na batalha Tá ligado? As vezes por ter um certo reconhecimento As vezes por ser Tá ligado? Fulano As pessoas não levarem aquelas rimas Como se fossem rimas boas de qualquer pessoa Tá ligado? Não discutarem com os mesmos ouvidos E se tratarem só como alguém que tem destaque É porque quanto melhor a pessoa é Mais cobrada ela é né? É É isso que é foda Caralho desde pequenininho Porra Eu tenho o que? Dez anos de carreira mais ou menos? Sei Se eu não me engano O César também é de Espírito Santo junto com 90 né? Se eu não me engano César Muitas outras pessoas falam também que foi um dos MC mais completos assim também Um dos anos perfeitos de um MC foi do César, tá ligado? Muita gente fala Cara, e o povo de Espírito Santo é representando também Ah Me desovem em BH Porque eu sou do Sudeste Independente do lugar Eu sempre acho o meu moste Me joga na lagoa da Pompulha Eu volto reinando O jacaré É o ponte da Lacoste Ei, não arca nessa toca Tudo curte que é bocas E bom é melhor se acalmar Tá louco e eu sou bom Tá louco e eu sou bom Não precisa repetir Eu sei que você quer babá Eu não faço babá Então Eu tenho você bem na minha palma E se eu bater a minha mão bem rápido Quando eu me adapto Eu sou um lagarto Eu sou um veloce rápido Ei, isso é assustador Eu faço super bom E faço tão fácil Que até os MC que estão aqui São de ferro Tipo homem Na minha frente que é igual um maço Ei, amarelo Calma olhado É por isso que é melhor Serão uma cara do meu lado Você falou que não tem sebe Foda-se arrombado Movimento do Sem Terra O Cadê Pé é meu estado Ei, independente de todo lugar Sem essa de sebe Pra tu tá feio Porque onde eu moro é favela, cuzão E você mandando o dedo não chega no correio Pô, rapidão Talvez eu esteja falando isso um pouquinho leigo Mas tipo, tem o famoso MC Todos os MC tem o seu suporte Tipo, ah, vou rimando aqui e não vou proceder É uma rima de suporte, tá ligado? Sim Pra dar tempo de pensar pra uma próxima rima, talvez Ali você dá pra ver que é tudo improvisado É, é tudo jogado Sem rima de suporte, tá ligado? É o que eu entendo Como que consegue pensar tão rápido? Como que consegue pensar tão rápido? Resposta de bosta Resposta de bosta Primeiro, mano, que eu nem te ataquei Eu perguntei qual era a sua motivação Em algum momento, desculpa pra isso Eu dei Não falei que ninguém era melhor que eu Pensar que não era opção Que não era de coração Eu perguntei Você deu resposta de fusão Por isso, no final da batalha Eu sempre vou deixar no chão Não falar nada Pai, espelho, escolha, vira folha Essa história do passado Trajetória, pra quem tem Quero que você escreva o seu Para de olhar pro meu legado Mano Tá bom Não tem que ir trazer ninguém também A diferença entre nós dois É que você tem que ficar uma Tocha na cabeça Que eu sei fazer que eu falo também Mas eu falo também Quando eu falo não me abalo Bono, minha ponta no dedo A diferença é que eu pago Mostro pra todo mundo Eu não fico escondendo em segredo Sabe pra mim Porque quando um martelo Ver o pior tipo de pego É os falsos, humildade Que não serve admitir Que tem a porra do ego Caralho Vai pra calar do busão, vou te explicar mano, você tá fudido, vou só na sua banca e você não pula comigo Eu não tenho banca, eu amo só, qualquer que eu saiba vende Mas a minha quebrada tá normal, se cê vai pular rolando, tudo manda descer no sinal Manda descer no sinal, mano tá normal, sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental Ele não manda descer, ele não me leva a mal, ele me conhece, eu sou menor da rima, ele paga um pau Ele não sabe quem é, tu, mas sabe que pode pá, ele me conhece como o cara que tava no lar Que anos atrás eu tava no 031, hoje é conhecido no Brasil como o número 1 Caralho! Ele não me conhece, eu apareço pra matar, ele não me conhece, eu já é pouco Hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo Tirem do menino do corpo e eu nem tô lá, uma resposta bom no como foi chegar Essa história de topo é percussão, eu só quero conforto e minha mãe vem do carro Nossa! Ela vai morrer se você que for o piloto, mas não tá ligado a descer a rima Eu sei que cê não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela, eu não sei dirigir, por isso paga o piloto pra rola Agora, cara Eu sou diferente, eu sou eficaz, eu deixo ela dirigir porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir o poder do navão, porque antes dizia que ela só podia pilotar feijão Porque ela lá pra trás, isso o céu me explica Eu deixo logo o motorista a nome, porque ela é uma preta rica Ohhhh Ohhhh Ah, é, é, é Caralho, eu devo ir Agora eu virei o Sayajin, nível Deus Você vai ter que ver com o Dudu E essa quando esse boné também pode ser azul Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua modalidade César é bom pra caralho, isso tá normal Apêndice pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival Ohhhh Ele é seu deus, então chama ele pra te ajudar Pra ele pra me ajudar, sua vina fica Ele me ajuda, mas sua vinha quietifica Ohhhh Eu não entendi Ei, 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 então sabe que isso aqui é normal Chama o César, isso aqui é guerra de deuses, não é pra um mero mortal O cara é reverendo a palavra Ahhhh Uhhh 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 Cara, eu gosto demais quando diz Nossa, que isso, cara É o japonês? É o Apollo esse. Um milhão é muito a vida de seguidores? Um milhão é muito a vida de seguidores? Um milhão vai ser dentro de um caixão de madeira. Nossa! Que amor! Repara... Repara, o Dudu termina de mandar rima, né? O rival dele começou a mandar rima, o Dudu já tá ligado no que ele vai falar. Papo reto. Ele já tá tipo... O cara tá quase terminando a rima, ele já tá... Vai, acaba louco, eu quero mandar logo pra mim. Todas, cara. Ele já tem na cabeça. Como que pode? Ok, ok. Me chamar então eu tive que botar. Eu sei, eu sei. Celo que você tem que tramitar. Mas não, não é. O que é que é que é o meu? Toma te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de flúte, ai eu vou ter que te dar. O nome disso aqui tem tecalata. Jogo no meio do nada separado, até parece um deserto. Tô de desert eagle. Então não marca na esquina mano. Pucão fino e no aqui é bem direto. Aqui é seu papo reto. A questão papo reto. Pau, pa, pau. Olha que te tiro mano e eu não me retiro. Menino sem cabelo, cachado desde cedo, o pico é crepe, mas não é que é liso. Nossa! É, ele vai dar ruído, vai se morrer, né? Você é homem de luto, ele vai morrer. Não tem jeito não, mano, cê sabe, agora sebrada. Você quer ser um homem de ferro, sem a sua armadura você não é nada. Eu sou homem de ferro, eu sou homem de lata, mas mano, você me escuta. E terra eu tenho que ser homem de luta, eu também posso ser homem de luta. Hein, então é melhor não voltar, mas sabe que agora eu espero e eu me seja. Não existe Deus nessa porra, eu realizei o meu próprio desejo. Você realizou o seu próprio desejo, mas não sabe que agora é esse que é o esquema. É homem de luto, é homem de luto, você é homem de luta, eu me ganho na Mega Sena. Ae, isso que é construção, sabe que cristalinho que eu faço eu te ensino. Na verdade eu sou o corpundo de Notre Dame, porque eu vou ganhar essa porra é o Mega Seno. Mãe, aos 16 anos atrás cê teve que ter um corte, 12 do 12 do 2002. Esse na verdade são os meus números da sorte. Hein, se eu jogar na Mega Sena na Panama, sabe que situação fica feia? É muito avançado daí, eu entendi. É muito avançado daí, eu entendi. E rima ruim por isso que se apoia e agora você sai com a cara roxa. Nossa, macorreta. Caralho. Rapaziada, as últimas vezes que eu tentei explicar pra você uma coisa que eu talvez não entendi, eu falei só bosta. Então essas partes eu vou deixar o povo... Nem vou arriscar, tá ligado? Mas tá mais fácil quando tá com a legenda, véi. Papo reto. Nessa base certamente segue a linha. É que você fala que meu flow tem muito esporte. Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha, não. Você já nasceu perfeito falando pros caras. Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Envelhecei se você fala que ele vai falar já. Essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo. Por isso que eu sempre repito o tempo toda hora. Hein? Não sei quando começa difícil, mas mesmo onde que não deve que você começou agora. Não. Por isso mesmo eu não admito falha. Isso aqui é muito triste. Maravilha. É esse aqui, mano. Relaxa que gelado sempre eu tô. Faz menos 15 aqui no Paulo Sul. Com aquele flow camomila. Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. O meu flow é sempre opióide. O seu da mão é tipo malofina. Mas o meu vici é igual mescalina. Vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow não dá show. Toma um pouco no assunto. Peraí, mano. Nossa, esse… Ele quebrou nessa. Nessa fudê, cara. Manu, agora indo contipar. Ei, um responde é um pico do meu ataque. Aí pra ganhar o segundo round começa a filosofar. Ei, não comecei a filosofar. Não entendeu a rima, você é fraude. Esse é o MC que não tem nenhum conteúdo para construir um ataque. Responde rimas ao do primeiro round. Ô, muito fã do 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 fã. Caralho! 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 Cara, olha isso, mano. Caralho! Caralho! Você tá muito fraco, tá precisando de ajuda, acho que é uma ameba, faz uma divisão celular. Nossa, caralho. Caralho! Não invento substância, mas tem uma coisa que eu preciso te explicar. Eu tenho uns alíos que nem a escola terminaram, mas manja muito quando o assunto se trata de química. É melhor que não ficar. Abaça toda mão do que você é meu pã. Você quer que eu faça um pouquinho de química? Não olhe na minha cara ou chega perto, eu te mando uma dose de Rakuten. Mas olha... Sai pra lá, cara. Quebrou nessa, mano. Quebrou nessa, velho. Quebrou nessa, velho. Quebrou nessa, velho. Quebrou nessa. Quebrou. Quebrou. Quebrou, tá já... Quebrou. Quebrou. Quebrou, tá Nerida. na moral eu nunca entraria numa discussão com cada vez de qualquer assunto futebol o anime irmão vai sempre vai ter uma resposta você tá certo é isso o que você quer chegar no meu nível porque eu tô à frente eu nem entendi você tá guerra pra mim é indiferente então seja mais competente que você pode tirar o que eu sou não entra na minha mente é que a coroa da mente é tipo uma armadilha por isso eu faço isso por mim pela família que a coroa tá ali ela veio pra me ver vencer é por isso eu não posso falhar eu não perco pra você cara já já lançou antes né eu sou mais rápido que você eu tô melhor você que é o jogador eu não entendi que tipo de referência o que de vídeo você tá vendo mano se uma área atípica sendo ouvido spiderman você morre com veneno você vê meu sangue pois agora mano essa é a sorte no meu caso não é o elixir da vida eterna pois a vida eterna já habita em mim mano esse é o elixir da morte o cara é a minha modalidade na verdade você vê que a minha verdade pois você tá falando um monte de merda falando que me ultrapassou mas não ultrapassou não teve a mínima humildade ou você com verdade faça mais acima mas agora é diferente pois não aguenta enquanto você tava estudando 2019 eu já tava vivendo mais do que 250 olha só que engraçado você é muito fraco entende mano você é fútil você foi fenômeno igual o ronaldo e hoje em dia é um gordo inútil baixa sua bolinha eu fui os primeiros a te ajudar a segurar no mic tá falando que o fenômeno é um gordo inútil vai lá tirar a estátua dele dentro da nike o que vai tirar vai lá tirar a estátua dele da nike eu não entendi essa essa parte calma não bota muito não bota muito não aqui ó o mic tá falando que o fenômeno é um gordo inútil vai lá tirar a estátua dele dentro da nike o fenômeno do ronaldo ele tá falando que eu fogei que ele é vesco olha pro olho dele é mentira e aí aí é sacanagem mano ele fala que me ajudou quando eu tava treinando passa onde você tava pra deixar eu te dizer sabe que agora eu faço o meu caminho nossa eu vi um Dudu no meu caminho não onde eu tava mano então puxa na sua memória os primeiros momentos você e maicon sem ninguém pra ajudar e eu levando uma caixinha lá no estatura mesmo e aí quem tá falando a verdade agora cara foi pesado ali mas eu acho que é só na batalha será porque eu pensei que eles estavam ficando bravos não é só na batalha mesmo coloca pra dar Ai, meu Deus. Sempre que tá referendo de anime é muito bom. Pra você que é de Naruto e não conhece, é foda. Essa eu não peguei. Go, 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 go. Na batera da praia, quando babava meu saco e não sabia encaixar no beat. É só um caizinho que hoje, pra dar de barreto, mas antigamente falavam do Puffa não chama no beat. Ai, ai, ai. Isso é foda, né? Go, 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 go. Fala, meu nome não chamei full beat. Olha só, mano, da lista eu vou te dizer. É que nessa parte da mancha viola, só nessa parada eu vou explicar pra você. Mano, é que você se acha mais falta, mano, essa é que é parada Mas quando eu te dei um pau no barril, dá pra em cima do treco, você não fez nada Mano, abre essa resenha aqui, eu vou te explicar O Gisele tava lá, agora você perdeu lá na primeira fase e na final só não dava pra disputar Isso é muito ágil, você não me deu um barco, ganhei um Só me enganou na batalha de dupla, que o resultado foi duvidoso e não foi de um homem Só que é tipo assim, eu ganho você dentro do seu barco E você saiu pro do pôr, meus amigos, o nome tá em mim Pô, aí, sacanagem Caralho, essa foi boa Aí, tá sacanagem Ei, mano, sabe que seu cara, que ele sempre tem que enragem um problema Meus amigos, nunca votam em mim, você quer levar os seus e quando eles votam em você, você fala valeu a pena Que brilho A vida real, o que você viu no livro, Bolsonaro tirou a lei, criança voa pelo vidro Então, melhor você botar seu voto humano, pois não tá de boitinho enquanto Dudu pilotando Cala sua boca, não vai pular pelo vidro, porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros É o Pedro rimando, pô, do Flamengo Mas a batalha você nunca me compreende Ver a paisagem pelo tiro é diferente Lá no Estrela, você acha que bala vira Estrela Cadente Então, já que é o Dudu que tá no gatilho, faz o último desejo Tudo bem, mano, mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você é no máximo Estrela Decadente Você não vai entender, mano, você tá fugido E na base garanto que se você pensa é dividido Não sou Estrela Cadente, muito menos decadente Eu preciso de público pra luz Sou Estrela Carente Nossa Caralho Ah, não Cara, tá muito rápido Ah, já? Que merda Tá muito rápido, deixa o likezão Pô, que isso, rapaziada Nossa, muito bom, velho Eu tô... Eu achei muito foda a dicção dele O tempo de resposta, tá ligado? Eu tô impressionada com como ele pensa rápido, velho É muito rápido o processo, mano Muito foda E ele é muito completo mesmo, mano Em questão de flow Em questão de rima Em questão de agressividade e tudo, mano E ele não dá uma resposta ruim Tipo assim E não tem rima de suporte E nem às vezes ele pode até dar uma resposta que a gente não entendeu Às vezes com alguma referência Mas, porra, todas elas Ele dá uma, o cara responde Porra, ele já responde de novo com aquela mesma coisa E o bagulho que eu acho mais foda Igual, por exemplo Eu talvez esteja falando merda Mas eu acho que rima de suporte é isso Porque quando você tem dois versos Você manda o primeiro Ah, eu vou rimando aqui pra você E tá no proceder Daí na segunda ataca Ele já usa os dois versos pra atacar, tá ligado? Muito foda, Maníso Que massa, velho Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixa o like E se inscreve Só manter, né, no caso Nossa, muito obrigada Porque recomendou a gente ver esse vídeo do Dudu Ele é muito foda Quero ver em breve Deixa aí se você quer que a gente traga O Ano Perfeito do César Que é outro que recomendaram também É, ele falou do César ali, né Que é o rival dele de Espírito Santo Junto com o 90, se não me engano, né Caralho Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixa aí recomendações Que uma hora a gente vai trazer Tá vendo? Esse aqui várias pessoas recomendou A gente trouxe e por aí vai Vamos deixar o vídeo original aí na descrição Espero que você tenha gostado Vamos deixar aqui, ó O último vídeo do canal Aqui pra você se inscrever Pra você ativar o sininho E receber a próxima notificação E se você não se inscrever Do they甚麼 E assim